Canta Maraísa. Esses dias eu fiz um show, mas o Gustavo estava tão quietinho. Ah, porque estava mal de gripe naquele dia. Gripe, né, safadinho? Tudo que era. Estava mal de gripe. Tanto eu quanto a Maiara estava gripada. Eu estava meio estranha mesmo naquele dia. Foi. Você vai ficar essa semana em Goiânia, Murilo? Vou. Eu viajo quinta-feira de novo. Quinta ou quarta. Como é que ele consegue colocar essas coisas aí? Explica. Não parece nada disso para mim. Vamos ver aqui. Pedidos para participar. Tem uma pessoa querendo participar. Não sei quem é. Vou adicionar para ver quem pergunta para a gente. Meu Deus do céu. Perigoso, hein? A mulher recusou. Assumindo esse título, é? A pessoa que pediu recusou. Essa daqui, vamos ver. Ai, ai. Gente, meus cabelos estão em pé, gente. Vamos ver quem está nesse trem aqui. Você consegue colocar alguém também? Eu não sei. O Dom Vitor e Gustavo está aí. Chama aí. Chama aí. Eu não consigo chamar do meu. Chama do seu. Eu não sei fazer, velho. Eu não faço live. Fala para esse menino entrar aqui e me... Como que é? Eles têm que me mandar uma solicitação. Eu acho que é só você que chama, velho. Ah, então eu vou chamar eles. Dom... Vitor e Gustavo. Convidados. Convidei. Vamos ver se eles vão entrar. Será que é o Dom Vitor ou o Gustavo? Pelo horário, eu acho que é o Dom Vitor. Mas é o da dupla, né? É. Eu chamei. Às vezes não é nenhum dos dois. Gente, não entra se... Eu estou perdendo audiência. Convidei, ó. Convidei. Convidado, Dom Vitor e Gustavo. Não aceita? Vou chamar outro, então. Vou chamar outro, hein? Vou colocar... Deixa eu ver se eu acho alguma mulher aqui. Só para causar mais uma mulher comigo. Pior que não tem ninguém aqui. Que a gente conheça. Porque tem que ter um nível de segurança, né? Aí tem, aí? Eu acho que a gente não consegue chamar, né? Só você que consegue. Mas vai entrar aqui. Meu Deus, que nariz é esse? Nossa, que lindo. Gente, eu queria ter em dedos. O gostinho é muito bom, velho. Como vocês se conheceram? Como vocês se conheceram? Ah, eu já quero filtro também. Eu e o Gustavo e outro? É. É! Que alguém! Olha, olha... Gustavinho! Olá! Maraíza, a gente estava morrendo de rir. Desse livro seu aqui, ó. Deixa eu colocar no vídeo dela. Mentira, que você já estava me difamando. Você já estava me difamando aqui, né? Não, eles estavam mandando. Era eu ler. Justamente. Ai, meu Deus. Gente, isso aí... Eu quase escrevi esse livro. Eu vou começar a ler, só para me ver. Acredita. Seja realista. Maraíza. Já mostrei que você tem uma caixa de bis aí. Nossa, Maraíza. Maraíza, aqui todo mundo tem direito de fazer uma pergunta para a casa. Mostra o âmbito de vocês aí, Maraíza. Tira dessa aqui para mim. Sempre só para cá. Eu não consigo... Aqui é o nosso quarto, ó. Daqui para cá é o nosso quarto. Devene no chão, né? Devene no chão. Aqui, ó. Mas é legal, a parte que eu mais gosto é esse telhadinho aqui, ó. Pô, tem até estrela. Tem estrela. Gente, vocês não dormem, não. Não dormem e o Murilo tomou e eu tomo hoje, hein? Vodka. Vodka. Aí sim, aí fala um pouquinho o sono, aí é bom. Esse é bom negócio. E o Gustavo veio mostrar com o boné dele o seu tempo. É verdade. Ei, Maraíza, você tem o direito de fazer uma pergunta para o Gustavo Mioto. Eu vou ir tomar café, gente. Estou morrendo de fome. Não, a gente faz uma pergunta para o Gustavo Mioto. Qual a série que você está assistindo no momento? Não, não, não. Pergunta polêmica, cara. Ah, que polêmico o quê? Eu estou jogando na meia aqui. Você me lasta a pergunta pai do caralho? Você voltaria com aquele arroba? Ah, isso aí que eu queria. É, né, Murilo? Você voltaria com aquele arroba? Ah, eu acho que a nossa história está muito bem pavimentada, assim, né? Já o que tinha que acontecer... A gente teve uma história muito massa já, mas no momento está... Eu vou ser maduro. Adoro gente madura. Muito bem pavimentada. 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 Adoro gente que usa pavimentada. Pavimentada. Eu aprendi uma nova palavra hoje. Muito bem pavimentada. Muito bem pavimentada. É rua isso? É rua. Mas relacionamento... Você está cheio do buraco? Ai, meu Deus. Maraísa, é você agora, Maraísa. Pergunta para o Murilo. Pergunta para o Murilo. Ah, tá. Vai para o Murilo? Vai devagar. Aham. Cuidado que você vai perguntar. É... Quando vem o feat com a Maiara e Maraísa? Quando a Maiara e Maraísa aceitar? Ah, não. Ah, então tá. Pronto. Tem que vir. Já vem aí. Vem aí em grandão. Quando? Quando? Semana que vem? Mês que vem? Meu feat hit aí é o que não falta, né? Já tem a música já. Já tem a música já. Hum, então bora. Bora para cima. Tô pronta. A Maiara já tá querendo já passar por ela. É a mesma que eu tô pensando, Maiara. Aquela? Que vocês queriam gravar? Ah... Eu sou louca naquela música. Eu sou louca naquela música. Vem aí. Vem aí. Vem aí o feat. Aqui vai boa. Murilo. É a mesma que eu tô pensando. Pergunta pra Maraísa alguma coisa. Oh, gente. Maraísa, você pegou? Não pegou o Danilo Gentilho? Ai, meu Deus. Ô, gente. Eu vou falar um negócio. Ei, Murilo. Não, é um beijinho. Não rolou nada e tal. Não, rolou nada e tal. Não, rolou nada. Não, de problema. Gente, o negócio aprende. O que ninguém sabe. Ninguém estraga. Aprende. Mas todo mundo já sabe, pô. Ah, mas 7 mil pessoas só. Nem é tanta gente. Não, não. O Danilo é um amigão. Que lindo. Todo mundo ama ele. Né? Ele é demais. Ele é inteligentíssimo. Eu sou fã de homens inteligentes. Ai, quando fala assim. Isso aí já... Não, ele com certeza é muito inteligente. Vai, Gustavo. Só vê. Aperta mais. Aperta mais. Entendeu, né? Vai, Gustavo. Aperta mais. Eu respondi. Aperta mais que a audiência tá aumentando. Vai. Aperta mais. Gente, eu preciso tomar café. Não, não. Falei. Mas só aquele lance que você falou que a sua sexualidade é por homens inteligentes. Você falou do Danilo... Agora que ele é muito inteligente. Ei, Gustavo. Engaçado, né? Eu acho que a gente podia abrir stand-up, gente. Tá bom, Gustavo? A dúvida que eu liguei com posts que você fez, né? A gente tá avaliando o Twitter aqui agora. Mas eu também sou apaixonada pelo Cezinha. Então, isso acaba... Tem que tomar cuidado, sabe? Porque é delicada essa situação. Entendi. O Cezinha é meu. Pode sair. Ah, ah. É meu. É meu. Não, Murilo. Ele tá morrendo de rir. Eu vou tomar café, gente. Beijo. Beijo. Amo vocês, viu? O Belé é com salsicha. É só... Não, eu sou fã do misto. Eu só como misto. Nunca vi. Ah. Tô esperando liberar aqui no hotel também. Sei, sei. Eu acho que libera seis e meia. Vamos ver quem que tá aqui. Vê aí alguém de interessante. Deixa eu ver, peraí. Dá pra eu ver aqui. O que tem mais? O Belé é com uma coisa? De café? Não. Não? Não, não tô com fome, não. Não, novecentos quilômetros. Ah, novecentos quilômetros? Então eu quero. Pô, quem é que tá acordadora dessa? Só doido. Não, só doido não. Só nós que a gente voou. Domingo? Hoje é domingo, é? Agora é, né? É. Deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio aí, Murilo. Que música que o Léo já tá sabendo cantar? Ó, a música que ele mais gosta de cantar é aquela do Barões da Pisadinhas, Zé Felipe. Então, senta, danada. Olha, ele já tá ensinando pra mim. Aquele mais canta é essa. Semana que vem eu vou pra Goiânia e vou pegar esse menino, gente. Ó, de couro. Ó, aquele mais canta é essa. Incrível. Ele gosta demais. Ele é fã, viu? Ai, que bonitinho. Meu Deus do céu. Gente, eu não consegui chamar mais ninguém. Como é que tira essa pergunta como tava o Churros? Que eu não aguento mais olhar pra ela. Então, eu tô tentando tirar, amigo. Nada contra. Tava beleza o Churros. Mas... Na pergunta... Deixa eu ver se saiu. É porque eu não tenho controle de nada, que eu sou um convidado, né? Não, mas eu tô tentando tirar e não tá funcionando. Meu celular tá uma bosta. Mas isso aí surgiu, como é que tava o Churros? Porque... Ah, é um paraíso, né? É piada interna isso aí? É porque esses dias eu passei um sushi no avião e aí eu... Eita, vou chamar um menino aqui. E aí... E aí... E aí... Eu só passei um sushi no avião. Oi, menino. É, querido. Vocês conhecem ele, gente? Oi, Everton. Vocês conhecem ele? E aí, mano? Mas como não? E não é? Tudo bem? Maior cantor do Brasil. Tá ouvindo? Tá ouvindo? E aí, querido? Que honra. Tá me ouvindo? Tudo bom? Tô ouvindo, Tô ouvindo. Que honra. Tô ficando em Londrina. Tem show? Como é que é? Ó... Quem faz show é o Tássio. Tássio, Tássio. Tô ouvindo. Não entendi nada. E agora? Tô ouvindo? Agora tô ouvindo. Vai. Fala. É o Everton. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Fala. Tamo ouvindo? Agora sim. Agora sim. Então tá bom. Bom dia. Bom dia. Tá indo pra onde? Eu tô indo pra Londrina. O aniversário do Anthony, do Anthony Gabriel. Ah, mas que vida boa, gente. Pouca pinga. Pouca? Não. Ele não gosta muito de beber, né? Então tá beleza. Lá não vai ter cachaça, né? Maiara, eu sou lá do De La Cautry. Eu lembro. A cara parece do Tássio, do Lucas Reis e Tássio. Todo mundo acha que eu canto mesmo. É verdade, amigo. Eu te chamei por isso. Achei que era. Depois que eu lembrei que era você. Nossa! Tinha certeza. A hora que você falou. E aí? Tem que fazer show? Ah, amigo. Foi mal depois que eu te vi de perto. Mas os meninos nem pra me ajudar, né? Eles gostam de me ver na merda mesmo. Não, eles gostam de me ver pagando mico esses dois, tá vendo? Olha lá. O Murilo. Aí tá tudo certo, mas é tudo das antigas. Olha, eu tô botando... Não, eu tô aqui caçando gente pra chamar na live. Faz uma pergunta aí pra Maiara aí, senhora. Não, a... Pode perguntar aí pra ela. Não, tá... A Maraísa postou um vídeo nós dançando. Tá com quase 3 milhões já o vídeo nós dançando esse final de semana aí. Foi mesmo! É. Ela postou. Ela postou. E aí, em abril, tem vocês de novo aqui em São Paulo, né? Ai, na verdade, foi por isso que eu te chamei. Porque a Maraísa postou esse vídeo ontem, foi? É. Tá, mas vou... Olha o seu amigo, velho. Foi por isso que eu chamei ele, gente. Foi mesmo, eu lembrei. A Maraísa postou o vídeo dançando com ele. É, foi isso. Foi por isso, foi por isso. Então é isso. O Gustavo, você tá bom? Teu pai tá bem? Cagado. Mas, amigo, eu lembro de você assim, tá? Você dança demais. Não, Isnaia, vamos fazer tudo de novo em abril. Em abril? Nós tamo lá e o Gustavo vai tá lá também comigo. Vai, vem também. Murilo, mas tem que fazer o seu show pra São Paulo. É verdade. Eu quero ir no Vila Cautry. Quero ir no Vila Cautry. Alô, Thiago Tobal, me chamar. Tá assistindo, tá assistindo. Eu entrei, tá assistindo. Mas com essa confusão toda, agora você lembrou quem sou eu? Bom dia pra vocês, bom domingo. Do nada. Ou, eu fiz aqueles exames genéticos, sabe? Eu fiz os exames genéticos que aí falam assim, que os seus... Todas as suas qualidades, que os seus... Aí disse que lá tinha um defeito, era que eu não decorava a cara de ninguém. É genético. Não é pessoal, não. A gente percebeu, a gente percebeu. Já veio do gênero. A tua irmã já foi tomar café? Já foi. Tava doido pra falar com ela, né? Tava, tava. Quando você tem, meu amigo? Te vejo pra perguntar se eu tava pegando ela. Vem um monte. Se você tiver mais de 50, bem provado. Mas você acredita que a Maréia tá solteira e tá segurando o golpe? Ela tem mais de ano que não fica com ninguém, cara. Ela tá apaixonada. Ela tá na Paixão Platônica. E tá funcionando o negócio, hein? Meu, e todos os fãs vieram. Você tá pegando ela, o Danilo vai te pegar. Se você ia te pegar, você tá a ferrar, você não vai aguentar, meu. Eita, bem. Só vou mostrar mais uma aqui, pera aí. Eu queria muito saber se ela ficou com o Danilo. Pera aí que eu vou chamar mais uma pessoa aqui. Eu vou ter que... Gente, meu Deus do céu, que vergonha. Gente, eu chamei a pessoa errada, gente. Vocês devem me avisar. Maiara, pegou ou não pegou, Danilo? Fala aqui pra nós. Pegou não, vai ligar. Aqui não pegou, não é possível, mano. Vocês nem me avisam que o menino... Eu pensei que o menino era o cantor lá e o menino era o outro. Vocês tem que me avisar. Não aparece nada aqui pra nós, não, Maiara. Vocês tem que me ajudar. Até isso que o bananeiro... Mas é que eu perguntei do show vocês ficam... Não é show, não. Vocês tem que me ajudar. Eu já tava aqui na minha cabeça. Caraca, foi pro Everton. Aqui o quê? Eu tô chamando uma pessoa... Mais uma aqui se a internet deixar. Que é uma pessoa muito massa. Que é uma pessoa muito massa. Eu acho ela muito massa. Meu Deus do céu. Eu só queria um filtro desse do modelo. Aceita a desgramada. A pessoa não tá conseguindo participar. Que é da mãe. Aceita, Yasmin. Yasmin. Cadê você, bebê? Até quando essa live dura? Porque eu não tinha visto. Tem oitenta minutos? Ai, que saco. Não consigo desativar os comentários. Ativar. Ativar. Ativar, então. Ativa aí. Eu só tô com... Estou vendo. Começou a seguir você. Começou a seguir você. Não tem ninguém perguntando. Cara, sete mil à toa. A hora dessa. Meu Deus. Como é que pode? Como é que pode? A pergunta do Churros pode... Pois é, cara. Vamos tentar tirar a pergunta do Churros. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Só se eu sair até de novo. Mais sacanagem. Nem eu sabia que eu tinha estando de filtro. Nossa senhora. Cadê a Maraíba? Já comecei a mudar, vai. Tirei. 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 Não. Ninguém. Você não é amigo. Você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço na classe da Terra. Não, mas... Que isso. Imagina. É assim. Vem cá, então. Não vai entrar mais ninguém. Nossa, velho. O povo tá tirando nós. Ninguém quer entrar. Acho que eu tenho medo das perguntas. Chama a Dai aí. A Dai tá online. É bom que ela fala. Os três entendem vergonha. Chama aí a Dai. Da Dai Lara. Entra aqui, Dai. Pedidos para participar. Vem. Ah, é justamente. Tá bom que a Dai é desbocada. Eu não pergunto estranho mesmo. O povo quer ver isso. Estefani... Gustavo Lioto. Eu? Cadê Dai? Você tá maravilhoso hoje, velho. Ah, já sei. Eu vou ter que chamar ela. Já entendi. Eu ia te dizer, Murilo, que você tá muito lindo essa camiseta, cara. Eu não sei como é que você faz. Obrigado. Cara, você com essa regata, você tá forte. Sei lá. Você tá diferente. Para, Murilo. Ele tá... Não, não tá. Eu também achei. Regate aí. Ó, eu tentei chamar as minhas. Agora eu vou tentar chamar a Dai. É Dai com Y, né? Não, o povo tá tudo... O povo não quer falar com nós, não. Não sei o que tá acontecendo, não. Nós vamos fazer... Ah, agora... Acontecendo. Mas vamos ver pra fora. É a cara dela. Ela entrou. O que que... O que que tá acontecendo? Deixa eu arrumar um filme. Tá acordando agora? O que 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 é isso? Amiga... É que nós tá sem dormir. É que a gente fez aqui o... Na cama com Mayara. Em Murilo e Gustavo. Nossa, gente... Ai, Mioto. Quanto tempo? Não, Dai. Pelo amor de Deus. Vamos arrumar essa internet sua aí, né? Tempo, né? Sim. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, eu tô cagada. Amiga. Melhorou? Se chama... Esse programa se chama Sertanejo da Madrugada. Ele... É assim. Toda vez que terminar o show, nós vamos entrar em contato pra saber sobre o que está acontecendo no mundo dos sertanejos. Maravilhoso. E aí você foi uma escolhida pra falar sobre o que você está fazendo numa hora dessa. Acabei de jogar um videogame. Olha isso. Essa vida de... De à toa. Sabadão. Gente, porque só eu não consigo jogar videogame. Me dá dor de cabeça. Você joga também, Murilo? Jogo. Porque você tem vida social, Mayara. É diferente. Entendeu? Muito mal. Muito mal, inclusive, Murilo. Eu dou aula pro Gustavo e outro. Ai, que dói. Ai, que dói, meu Deus. O Gustavo costuma ser bem cliente mesmo dos outros. Ele costuma ser bem patinho. Bem ruim. Pena, gente. Bem, obrigado. Porque pelo menos você for jogar com alguém de vocês, eu vou escolher o Gustavo pra jogar contra ele. Já está bem claro. Faz isso. Faz isso. Ele é bem tranquilinho. É moleza. O Miotinho é bem... Como é que... Como é que foi o resultado na mesa de Bilhara? Que foi, Odai? Ontem? Antes de ontem? Ah, mas você treinou o ano passado inteiro, meu filho. Você tinha uma obrigação. Miotinho, quem ganhou de você na sinuca? Não. Eu ganhei o ano passado inteiro. Aí, antes de ontem, ele ficou feliz. Porque ele deu uma... Assim... Parece que ele saiu bem, assim. Aula. Meu ovo, Miotinho. Ai, não. Para. Não dá. Foi uma palestra. Uma palestra. Não dá. Não dá. Eu gosto. Eu gosto de jogar sinuca. Eu estou em Curiri. O Murilo está onde também? Eu estou em Tupi, Paulista. Bom demais. Gente, continua com as fofocas que vocês estavam falando. Aqueles papos lá. A gente pode até brincar, né? Tipo... Verdade, secreção. Segredo, secreção. Vamos fazer uma pergunta para a Day aí agora. Que a Day é polêmica. Vamos lá. Eu posso... Eu posso... Eu posso... Não, deixa eu contar o trem. Vai lá. Deixa eu contar o trem. Mayara. Ai, meu Deus. Mayara, você lembra que você... No dia que saiu que eu ia por de férias, a Mayara me liga. Day. Você vai por de férias. Fiquei saber que você vai por de férias. Vou. Me conta aqui. Quem que é seu ex que está todo mundo fazendo a aposta? Foi a primeira coisa que eu perguntei para ela também. Eu nunca te vi namorado, porra. O que que é isso? Gente. Eles não são nem... Eles não foram nem um pouco interessantes que nem me chamou. Pronto. Continuemos aí no... Ai. Ai. Ai, quem dera, né? Deixa quieto o que eu pensei. É. O que que é a pergunta, Miodo? O que que você ia perguntar, Miodo? Aqui. Você pode dar uma pergunta. Vai. 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 Eu não entendi. Falhou pra caralho. Eu acho que foi até bom falhar. Pô, Miodo. Pelo amor de Deus. Você tem dinheiro, velho. Vamos arrumar essa internet, pô. Vai até aqui. Não escutei. Foi nada. Não pega na quadra de baixo. Ele tá fazendo de propósito. O Murilo faz de propósito. Lucas e Gustavo um beijo. Dai mandou bem no de férias com o ex. Os meninos estão falando. Ó, Dai. Eu achei. Ah, foi suave. Foi um entretenimento leve. Vai. Quase não fez. Tá tranquilo. Eu não conheci esse seu lado. Foi bem legal. Conheci esse seu lado. Foi bem leve. Pesada só eu mesmo lá. O restante foi bem leve. Foi suave. Bebei de boa. Mioto, tô ansiosa pela pergunta. Vai me ouvindo. Polêmico. Você sabe que ele é um dos maiores fizeram, né? O Mioto, ele gosta de falar da vida dos outros. Muito. Esse Mioto, cara. Desse menino. Ele é inteligente demais. Por isso que eu gosto de falar da vida dele também. Ele sabe tudo da minha vida. Ele sabe. Aliás, ele sabe até quando eu vou entrar numa merda e ele me avisa antes. Ele é amigo mesmo. Estão me ouvindo bem? Eu, Chico, Maiara e Fernando e Gustavo e Tainá. Foda-se. Falo mesmo. Falo mesmo. Falo mesmo. Falo mesmo. Nunca mais vão me convidar para essas lives. Eu vou convidar sempre. Adoro. Adoro o barraco, sincero. Falo mesmo. Para ficar melhor. Oi, Dai. Oi. Você pode fazer uma pergunta para quem você quiser que dê essa live aqui. Essa é a régua de todo mundo que entra aqui. Pergunta? É. Pode fazer uma pergunta aí. Escolhe alguém. Não. Não. Ai. Não sei. Não. Vou fazer uma pergunta para os três. Inclusive, ontem eu fiquei B por causa da Dai. Como assim? Porque ontem, ontem a gente estava compondo junto aqui em São Paulo. Aí depois a gente foi lá no meu bar aqui em Alphaville e a gente começou ali. E a gente perdeu a noite inteira ali. E aí, pô. Fizemos um tour. Fomos lá para Vila Madalena. Enfim, foi. Ficamos narrando casais que se pegavam assim. A gente ficava narrando. Olha lá. Lava ele com a mão. Passou a mão. Aquela velha conferida. Maravilhoso. Tá. Pô. Parecia que você tinha rotado. Não. Gente, vou desativar o comentário para todo mundo ver a cara do... Maravilha. Pô, aqui não está aparecendo... Aqui não está aparecendo o comentário. Vixe, de Férias com o ex-Brasil entrou aqui. Que rolê é esse? Pô, aqui para mim não está aparecendo é nada. Não está aparecendo o comentário. Pelo amor de Deus. Esse negócio de... Esse programa de Férias com o ex é um programa que eu não poderia entrar nunca. Ia dar só participantes... Com os participantes tudo ia ser tudo dentro da Maiara. Não. Imagina, a Maiara e a Maraísa não de Férias com o ex. Não ia dar certo. Não. O mesmo participante ia ter que sair de Maiara doze vezes. Imagina a primeira, pô. Nossa. Nossa, é. Tem que... Tem que... Parabenizar. Não é? Maiara e seus estoques, suas gavetas são incríveis, assim. Um estoque bem extenso. Maiara não tem eles, não. Vocês são bestas. Mas então... Ontem a gente ficou... Ontem a gente ficou... Ontem a gente ficou ruim lá na Vila Madalena. Lá e tinha um casal que estava se chupando ao vivo no bar lá. O que é? Se chupando? Ainda bem que a menor de idade não tem isso aqui. Sim. Juro pra vocês. Um lugar só pra pedir com uma educação, assim, pra galera ir embora. Pode entrar. Pode entrar. Letícia? Gente, fala aí pra Letícia. Olá. Tudo bem? Letícia. Letícia. Olá, Letícia. Café da manhã ficou pronto? Café da manhã? Nossa senhora. É, gente. A gente tem que armar um rolê pra cá, né? Trazer o miotinho pra cá. Pra fazer uns rolê aqui. Eu já falei pra ele, já. Meu tio não aguenta Goiânia, não. Ele é muito... Garotinho de apartamento. Deve ser. Deve ser. A última vez que o meu tio veio em Goiânia, eu não... Tá bom, né? Vambora cedo. Ele é menino. Ele é príncipe. Ele é menino pra casa... Tá bom. Então tá bom, cara? Eu não bebe. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah, então tá bom. Vou largar vocês. Não, então vamos embora. Vamos todos. Todo mundo, todo mundo. Então até amanhã, depois do show, esse bate horário, todo mundo aqui. Combinado. Amanhã quero coisas polêmicas na mesa. Isso, por favor. Vem cá com a internet já anotada. Não dá pra fazer um programa assim, ao vivo, assim. Ô, Mayara, vê se você já faz mais uma aí pra nós, pra ter mais movimento na internet. Perguntas picantes, hein? Quero assuntos na mesa. Quero burburinho. Quero gosto do dia. Entendeu? É, o meu... Ah, esquece. Tá. Amanhã vamos ver o que vai ser. O entretenimento aí da internet depende da Mayara. Amanhã vamos ver o que vai ser. Vixe. Já estou com a pipoca preparada já. Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. Tamo junto. Beijo, gente. Com Deus. Com Deus, crianças. Tchau. Com Deus. Os abençoes pra vocês. É nóis. Se cuidem. Tchau. Eu ouvi o Murilo. Eu ouvi o Murilo. Mas não, vamos dar o Murilo de novo não. Tchau, Dai. Tchau, amor. E agora você, meu amor. Tchau. 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 Tchau, gente. Meus amigos da madrugada. Sertaneiros da madrugada. Amanhã eu vou trazer uma cadernetinha de perguntas. Perguntas sobre sertaneiros, sobre pergões aviatórias. Aí eu faço o meu programa que é o meu pijão de tiguar. não, não tá aceitando esse vídeo, né? Ele já está faltando alguma coisa. Depois que você arruma o celular não tem mais nada na vida. E quer dizer que eu tô entrando pro Twitter, viu, daqui a uns dias Beijo, gente Não vou salvar essa live porque tem muita polêmica Pra quem quiser que entre amanhã pra saber de mais polêmicas Beijo, tchau